Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal Fute Paródias e o tema do vídeo é Brasil 2, Costa Rica 0, no sufoco hein, da paródia acabou acabou de Gabriel Diniz, vamos ver como é que ficou essa paródia e no final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida sobre futebol, beleza? Meu fone de 10 contos já está no ouvido, play! Vamos lá, Brasil 2, 0, Costa Rica, no sufoco hein, vamos lá! Foi na raça, foi na fé, meu senhor, mas que jogo sofrido, nosso time preocupado, com o Hexa em risco, mas a Canarinho é guerreira, partiu pra enfiar a peixeira, E a peixeira A Celeste apressionou, mas a tal da Costa Rica, era um paredão blindado, foi o mesmo Brasil dando a vida, não furava aquela defesa, o empate era quase certeza Era quase certeza Jesus cara de choro Jesus cara de choro Virou meme o Tite Falando nele, acertou o professor Por que Tite? Dove menino do Brasil play E o time tunou-se de vez O Brasil canceu e dominou Tite é fera Eu tô contigo, professora de novo Tite é fera? Olha o Hexa vindo, professora de novo Olha o Hexa aí Olha o Hexa aí Tomara né Será que essa copa é do Filipe Coutinho? Tá sofrida essa copa Cada jogo um sufoco Gritei mais que um satanás E acabei todo louco Vem, vem E por fim nosso menino Ney Depois de treta com mais de seis Recebeu livre e meteu o gol E a emoção que nem tratou no avanço O Ney com a dez ajoelhou e chorou Com emocionado, Neymar E não digam que eu não avisei Tenho fé no Coutinho e não dei E também no poder do avanço A traça vai ser nossa Pronto e acabou Comara né Paródia Brasil 2-0 Costa Rica Nosso Foco A paródia da música Acabou, acabou de Gabriel Diniz Que legal né Vibe lá em cima Paródia foda Como todas né Do canal Fute Paródia Um dos canais que eu mais gosto Aqui no YouTube Brasil Parabéns aí Dezão Parabéns Leão Então tá aí né mano Brasil 2-0 Costa Rica Como diz o título aqui Nosso Foco né No finalzinho do jogo ali Felipe Coutinho fez um E depois Neymar Fez outro gol ali E tal Beleza né mano A gente já tá vendo um milhão de comentários Um milhão de análise Desse jogo da seleção brasileira né Mas enfim Eu queria só deixar aqui Uma pergunta pra vocês né Na verdade Queria deixar aqui Uma enquete com vocês Se vocês concordam Ou não É o seguinte né Beleza Costa Rica É uma seleção que não tem muita tradição e tal Mas como diz Galvão Bueno Não tem jogo fácil na Copa do Mundo né Eu até que eu concordo um pouco com Galvão né Galvão fala que Copa do Mundo não tem jogo fácil né Até porque a Copa do Mundo A FIFA chama de A segunda fase da Copa do Mundo Eles chamam de Fase final da Copa do Mundo Porque pra FIFA A Copa do Mundo começa lá nas eliminatórias né E muitas seleções Ficam pelo caminho aí Nem chegam né Na sede da Copa né As seleções até tradicionais Como a gente viu de fora da Copa É Itália Holanda né E tantas outras aí Mas enfim Galvão Bueno diz que Não tem jogo fácil na Copa do Mundo Mas É Acompanhando vários canais de esportes aí Várias análises de comentaristas e tal Eu me chamo a atenção Um comentário que o Neto fez né O Neto pegou e falou assim Mano Esses caras ganham um milhão de reais por mês Os caras tão milionários Porque o Neto é todo né Cheio de onda né E os caras aí ficam dizendo que A Suíça é uma seleção boa A Costa Rica também É uma boa seleção O Neto Que seleção bom que nada A Suíça não é uma boa seleção não A Costa Rica não é uma boa seleção não É o Brasil que não tá jogando bem O Neto diz né E depois eu venho acompanhando O pós-jogo ali pela Rádio Jovem Pan né E o Van Petter né mano O Van Petter é comentarista lá Outra figura aí no futebol Ele é comentarista lá na Jovem Pan né Na Copa do Mundo E o Van Petter tava falando Dessa parada aí Desse lance aí Dessa cena do Neymar chorando ali Emocionado Depois do jogo contra a Costa Rica Porque fez o gol e tal Muita pressão em cima do menino Ney e tal Aquela coisa toda né E o Van Petter pegou e falou assim Ah mano Neymar Chorando porque ganhou da Costa Rica Para Neymar Era Costa Rica Para quem é esse amor chorando Porque ganhou da Costa Rica Para né Se fosse pelo menos uma Alemanha Uma França né Uma Argentina Para Costa Rica Neymar chorando Que isso Pois é né mano E aí Você concorda com o Galvão Bueno Que não tem jogo fácil Ou você fica com o Neto E com o Van Petter Que a seleção realmente não tá bem E tá jogando a culpa lá nos adversários Dizendo que os adversários É que estão jogando bem também E aí mano O que você acha Eu já falei Foi demais Se inscreva no canal Compartilha Dá o like Deixa aí nos comentários A sua opinião Beleza Tamo junto Um abraço É nóis